Alguém? Não, não, alguém. Eu vou dançar. Coré, coré, coré de Senhor. 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 Coré. Alguém me conta onde Deus está. Na sua pala, tudo passará. Minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar. Alguém me conta onde Deus está. Na sua pala, tudo passará. Minha rocha não se moverá. Meu coração não vai parar. Eu vou dançar. Oh, Jesus, seja o nome do Senhor. Coré, coré, coré de 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 Senhor. Quem que é linda? Tchau. Beijo. Fala, você é cantora. Você é cantora. É, tchau. 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 Tchau.